E aí família, beleza? Hoje eu vim aqui rapidinho da passada no canal pra desejar a vocês um feliz ano novo e também um feliz natal já que já passou um dia, agora eu tô gravando 1h46 da manhã por isso que eu tô falando baixo, minha mãe está dormindo e eu quero agradecer esse ano aí que passou galera, esse ano aí que você passou comigo aí mesmo que eu tenha criado meu canal em setembro, eu criando meu canal em setembro e já tá com 700 e cacetados de inscritos, eu tenho que agradecer muito vocês esse é um vídeo de uns fregueses que eu gravei aí no mapa Grécia tá numa salinha que eu entrei rapidinho pra me gravar esse vídeo é pra isso mesmo, pra agradecer vocês e desejar a vocês um feliz natal um ano novo próspero pra vocês aí que tudo dê certo pra vocês e pra mim também, pra vocês meus inscritos e quem não for inscrito, quiser chegar aí, abraçar aí nosso canal pra poder dar aquela ajuda, entendeu? Aquela ajuda e o vídeo foi esse família, se vocês gostou do canal esses 4 meses aí setembro, outubro, novembro e dezembro se inscrevam no canal pra dar aquela ajuda deixe seu like aí, seu favorito é nóis e falou, até ano que vem galera fui e a moriçoca fica, fica, fica e a moriçoca fica, fica